Fala galerinha do canal, aqui quem fala é Hiroshi Gaiteiro e hoje vou gravar a música O Matuto se apaixonou dos barões da pisadinha né gente É, pra desenrolar né, que o carol tá meio brabo aqui, eu tô suando pior com um cavalo É, pra desenrolar né, que o carol tá meio brabo aqui, eu tô suando pior com um cavalo Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procura melhoras, encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você compra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você compra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procura melhoras, encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você compra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você compra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor É isso aí galerinha, então se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e valeu!